Olá, terceiro ano, como vocês estão? Na aula de hoje de matemática, nós vamos falar um pouquinho sobre alguns assuntos novos. Espero que vocês gostem, viu? Acompanhem comigo, tanto no livro, quanto pelo áudio do vídeo. Vamos falar um pouquinho sobre as tabelas de dupla entrada. Lá no seu livro de matemática, na página 260, vamos ler comigo. Antônio analisou a produção e a venda dos ovos da criação de galinhas dele durante um mês. Depois ele decidiu registrar os dados que obteve usando tabelas. Observe. Nós temos aí duas tabelinhas, então vamos à leitura da primeira. Ovos produzidos em fevereiro de 2019. Então, aqui nós temos as semanas, né? Primeira, segunda, terceira e quarta semana e a quantidade de ovos que foram produzidos. Na segunda tabela, nós temos ovos vendidos em fevereiro de 2019. Da mesma forma, temos as semanas, né? Primeira, segunda, terceira e quarta e a quantidade de ovos que foram vendidos. Então, nós temos duas tabelas. Uma dizendo, né? A quantidade de ovos produzidos e a outra, a quantidade de ovos vendidos. Então, ao observar as duas tabelas, Antônio percebeu que poderia organizar os dados em uma única tabela. Veja como ele fez. Produção e venda de ovos em fevereiro de 2019. Então, aqui, o Antônio já colocou as semanas, né? Primeira, segunda, terceira e quarta, como nas anteriores. Mas ele já fez juntamente com a quantidade de ovos, né? Que foram produzidos e vendidos. Então, essa é uma tabela de dupla entrada, né? Pois nós temos as duas informações que precisamos em uma única tabela. E nós podemos responder várias perguntas aqui, olhando essa única tabela. Em qual semana foram produzidos mais ovos? Nós já podemos ver aqui, ó, que é na quarta semana. Viram que foram produzidos 400 ovos? Em qual semana foram vendidos menos ovos? As vendas. Então, vamos lá no ladinho das vendas. Foi na semana... Terceira semana, 250, né? Foi a menor venda de ovos. Em qual período a quantidade de ovos vendidos foi igual a de ovos produzidos? Também na quarta semana, nós vamos ver aqui, ó. Produzidos, 400. Vendidos, 400. Se vocês perceberem, é mais fácil a gente poder, né? Obter as respostas dessas perguntas através dessa segunda tabela, que é onde tem todas as informações. Agora, vamos à página 261, que diz um pouquinho sobre o gráfico de barras duplas. Então, com o intuito de facilitar a análise de alguns dados, o Antônio, né? Aquele personagem que nós utilizamos agora, usou a tabela de dupla entrada para construir o gráfico abaixo. Então, produção e vendas de ovos em fevereiro de 2019. Como esse gráfico foi construído? Aqui nós temos, né? Na esquerda, a quantidade dos ovos. Aqui, ó. 450, 400, 350. Mas nós começamos a leitura lá de baixo, ó. 0, 50, 100, 150, 200 e por aí vai. Tá bom? Então, nessa linha, na esquerda, né? Na horizontal, nós temos a quantidade de ovos. Já na linha vertical, né? Lá embaixo, nós temos as semanas aí, ó. Primeira, segunda, terceira e quarta semana. E ainda temos uma legenda para nos guiar aí, ó. A quantidade de ovos que foram produzidos está em azul e a quantidade de ovos vendidos em laranja. E o Antônio ainda está dizendo aí embaixo para a gente. Escolher a cor azul para indicar a quantidade de ovos produzidos em cada semana e a cor laranja para indicar a quantidade de ovos vendidos. Então, no gráfico acima, a legenda indica as cores das barras e a que se refere cada cor escolhida. Nesse gráfico que o Antônio construiu, as barras são verticais, mas ele poderia ter representado os mesmos dados usando um gráfico com barras horizontais. Assim como alguns exemplos que vou deixar aqui para vocês de gráficos que podem ser utilizados com a mesma finalidade, né? De levantar informações. Agora, lá na página 265 do seu livro, nós vamos falar um pouquinho sobre frequência. Observe o resultado de uma pesquisa que os alunos do terceiro ano de uma escola realizaram. Cada entrevistado escolheu apenas uma opção. E a pergunta foi a seguinte. O que falta na escola em que você estuda para ela ser ainda melhor? E os meninos responderam aí, ó. Quadra para esporte, foi representado através de bolinhas, né? Mais salas de aula, laboratório de informática, que os alunos responderam. Os alunos registraram a resposta de cada entrevistado utilizando bolinhas. Nesse registro, notamos que a opção laboratório de informática foi a mais escolhida entre os entrevistados. Assim, dizemos que essa opção é a de maior frequência. Observe como podemos utilizar as anotações dos alunos, construir uma tabela. Melhorias que podem ser feitas na escola. Então, nós temos aí as melhorias, né? Quadra para esporte, mais salas de aula, laboratório de informática. E a quantidade de entrevistados. Aí, ó. Eles já deixaram pra gente aí, né? Quadra de esporte, sete pessoas. Mais salas de aula, três pessoas. Laboratório de informática, oito pessoas responderam a essas questões aí, né? Então, de acordo com os dados coletados, é quantas pessoas foram entrevistadas pelos alunos do terceiro ano nessa pesquisa. Então, nós vamos somar. Sete mais três mais oito é igual a dezoito. Então, dezoito pessoas foram entrevistadas. E a opção de maior frequência foi laboratório de informática, não foi? E a opção de menor frequência foi mais salas de aula. Agora, lá na página 270, falando sobre probabilidade, noção de acaso. Mariana decidiu brincar com um dado. Ela sabe que as faces desses dados são compostas de figuras ou representação de números de um a seis. Observe. Ao jogar o dado, Mariana observou o número representado na face voltada para cima. Veja o que ela percebeu. Quando eu lançar o dado, uma das faces dele cairá voltada para cima. Nessa face, é possível obter um, dois, três, quatro, cinco ou seis pontos. De acordo com essa observação, então, é possível concluir que obter sete pontos no lançamento de um dado é um resultado provável ou improvável? Obter dois pontos no lançamento de um dado é um resultado provável ou improvável? Vamos exemplificar melhor sobre a probabilidade. Vamos supor que eu tenho uma sacolinha cheia de balas. Nela, há cinco balas de morango, três balas de limão e uma bala de hortelã. Se eu disser para vocês, vamos vendar os olhos, você tem que pegar uma balinha dentro da minha sacola. É bem provável que você pegue uma de morango, já que as balas de morango estão em maior número. É pouco provável que você pegue uma de limão. Apesar de ter três balas, o número das balas de morango é maior. Então, é pouco provável que você pegue uma de limão. E é improvável que você pegue uma de hortelã, já que nós temos somente uma. E posso dizer que é impossível você pegar uma bala de chocolate na minha sacolinha, já que não temos bala de chocolate. Então, é bem provável que você já tenha aprendido a analisar essas situações. Pessoal, interessante, não é? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode nos chamar pelo direct, ou pelo e-mail, da melhor forma que vocês encontrarem para entrar em contato conosco. Tá bom? Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!